Tempos atrás eu fiz um vídeo contando quais foram as corridas que tiveram o maior número de voltas da história da Fórmula 1. E hoje eu vou contar quais foram as corridas mais curtas da história da categoria. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Ibueno e este é mais um Ranking GP. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras, e também para participar da Copa Botequim GP de Carte de 2021, as inscrições já estão abertas, não tem limite de vagas, é só você entrar no nosso site e fazer a sua inscrição, primeira etapa no dia 21 de fevereiro. Então, tanto para acessar a nossa loja, quanto para acessar a Copa Botequim GP de Carte, é só clicar nos cards aqui em cima. E um outro recado é que esse vídeo se trata das menores corridas em questão de tempo, e não questão de número de voltas, porque antigamente tinha circuitos que o tempo de volta eram muito longos, como o Nürburgring, por exemplo, que tinha 14 voltas só de corrida e teve vários anos que foram disputadas corridas com apenas 14 voltas. Então, eu decidi fazer os menores grandes prêmios em termos de tempo de corrida, certo? Então, abrindo nosso ranking, na quinta posição temos o GP de Mônaco de 1984, com 1 hora e 1 minuto de tempo de corrida e 31 das 77 voltas completadas. Foi a corrida que revelou a Ayrton Senna, o brasileiro, pilotava a Tolliman, largou na décima terceira posição e foi dando show em pista molhada, ultrapassando todo mundo, ultrapassou o Nick Lauda, assumiu a segunda posição, estava se aproximando do líder, Alan Proust, quando a corrida foi interrompida. Se a Ayrton Senna chegaria, ultrapassaria Proust, nunca saberemos, mas o próprio Ayrton Senna, em entrevista pós-corrida, falou que estava perigoso, que ele podia vencer, mas também, de repente, podia escapar e bater. Na quarta posição temos o GP da Áustria de 1975, com 57 minutos de prova e 29 voltas completadas das 54 previstas. A corrida marcou o primeiro pódio de Tom Price e também a única vitória e o único pódio de Vitorio Brambilla. Uma cena curiosa é que o Vitorio Brambilla, quando ele recebeu a bandeirada final, ele viu que ele tinha ganho a prova, ele tirou as duas mãos do volante para comemorar, o carro acabou aquaplanando, ele rodou, bateu no muro, mas ainda assim, mesmo com a parte da frente do carro danificada, ele voltou e completou a sua volta da vitória. Abrindo o nosso pódio, temos o GP da Malásia de 2009, com 55 minutos de prova e 31 voltas completadas das 56 previstas. O motivo, mais uma vez, foram as fortes chuvas. A direção de prova até tentou, esperou para ver se reiniciaria a corrida, mas a chuva não parou. Também estava muito escuro, o céu estava muito escuro, já ia escurecer e aí decidiram encerrar a prova. Vitória de Jenson Button, que levou só metade dos pontos. Mas uma cena curiosa dessa corrida foi, enquanto estava aquele... Todos os pilotos esperando, as equipes e pilotos esperando a decisão se ia ter ou não corrida, os pilotos concentrados, os mecânicos trabalhando, o Kimi Raikkonen já estava lá, sem macacão, de camiseta, bermuda, acabando com o estoque de sorvetes da Ferrari. Nem aí para o que ia acontecer depois. Na segunda posição, temos o GP da Espanha de 1975, com 42 minutos de duração e 29 das 75 voltas completadas. Eu fiz uma crônica sobre essa corrida, contando a história. Essa corrida foi interrompida por causa de um grave acidente que acabou matando alguns espectadores. E eu fiz um vídeo sobre essa corrida, explicando todos os detalhes. Então, clica aqui no card aqui em cima, não vou entrar em mais detalhes. É só ir lá assistir o vídeo que vocês vão ter toda a explicação completa sobre essa corrida. E na primeira posição do nosso ranking, a corrida mais curta da história da Fórmula 1 foi o GP da Austrália de 1991, com apenas 24 minutos de prova e 14 das 81 voltas completadas. De novo, debaixo de uma chuva torrencial, a direção de prova iniciou a corrida, deu a largada, mesmo que os pilotos já não queriam correr, mas eles acabaram correndo, largaram, mas muitas rodadas, muitas batidas, muitos abandonos e o Ayrton Senna enlouquecido, fazendo gestos para a direção de prova durante toda a corrida, principalmente na parte final, pedindo o fim da prova e a direção de prova interrompeu e encerrou a corrida. Duas curiosidades é que essa foi a última corrida da carreira de Nelson Piquet na Fórmula 1 e também que Nigel Mansell, que foi o segundo colocado da prova, ele acabou se envolvendo no acidente, machucou o pé e acabou nem indo para o pódio. E a vitória ficou com o brasileiro Ayrton Senna. Então é isso, bachareis. Esse foi o ranking GP de hoje. Se você gosta de vídeos como esse aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like, é claro, e também deixe um comentário aí sugerindo pautas para nosso canal. E se você gosta mais ainda do nosso trabalho, clica ali em seja membro e você ajuda o Botequim GP financeiramente, entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e também receberá conteúdo exclusivo como lives exclusivas e os erros de gravação dos nossos vídeos. Certo, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Grande abraço e tchau. Legenda Adriana Zanotto